E eu não estou a dizer que de repente todos os administradores têm que perceber o que é que são as redes sociais, mas tem que haver essa humildade de perceber que eu não entendo disto e vou é garantir que me vou rodear das pessoas certas que entendem disto, porque eu tenho que gerir bem e não tenho que saber, porque é impossível. O digital é um mundo tão grande que quem quiser sentir que domina o todo vai dar em maluco. Porque é impossível sermos especialistas em tudo, mas temos que ser curiosos e estar abertos a isso ou então garantir que temos as pessoas certas e que depois confiamos. Porque de facto é muito difícil e frustrante quando estás numa reunião em que te pedem para apresentares uma estratégia digital e claro que invariavelmente a tua estratégia digital vai ter uma parte de redes sociais e o interlocutor máximo que está contigo na sala não percebe absolutamente nada do que é que estamos a falar e faz perguntas que de repente, enfim, era bom que se nós, nós como ainda não somos robôs, o nosso body language às vezes fala muito e de repente podemos ficar com uma cara tipo Como assim? Não sabes o que é isto? Porque é sobre isto que vais ter que tomar uma decisão. Então como é que é possível tomar uma decisão sobre algo, sobre coisas que nós desconhecemos totalmente e isto infelizmente acontece muito nas reuniões e portanto das duas uma, ou nós fazemos uma reciclagem grande e garantimos que essa reciclagem é feita no todo e há empresas que o estão a fazer. Eu posso dizer que há uns seis, sete meses fui dar uma formação sobre influencer marketing e redes sociais à Porta Editora e fiquei agradavelmente surpreendida quando percebi que a administração toda estava na sala. E eu disse, bem, isto é incrível e é espetacular. Claro, porque lá está, é uma humildade de... O mundo todo está a dizer que esta coisa é importante e nós todos, das várias gerações que estavam na sala, nós todos queremos entender um pouco mais disto e eu acho que isso é de louvar essa atitude e essa humildade e acho que isso é o caminho certo. Agora, como sabemos, isto não se vê todos os dias e deparamos muitas vezes com situações de arrogância extrema em que se diz que não, claro que nós temos que estar na televisão ou temos que fazer coisas que nós dizemos e atenção que eu não estou a desprestigiar de forma alguma a televisão, porque a televisão continua a ter o seu papel. Ainda no outro dia falava, por exemplo, dos reality shows. Os reality shows são trend topics do Google, estão nas pesquisas, quer se goste ou não goste, eles estão, é o que as massas estão à procura, mas eles acontecem na televisão e depois têm um lastro gigantesco digital e, portanto, é este transmídia e saber que nós estamos, começa ali, mas depois tenta-se e faz parte de uma conversa diária das pessoas. Mas quando se propõem planos mais arrojados, em que decides porque tens, porque sabes que é o caminho certo para a marca, com níveis de investimento mais baixos que tens, é falar só em ambiente digital e depois o teu cliente, que se calhar tem, que é dos que está lá atrás, diz, não, não, mas eu quero é uma... E porquê que não estamos na televisão? E porquê que não estamos... Enfim, e aí depois temos que fazer com que as reuniões se estendam para formações ou então às vezes as coisas não vão para a frente porque, ok, se eu não sei, se eu não entendo, então isto não está certo. Portanto, aí sem dúvida temos um problema e vemos muitas vezes esse gap brutal que existe, mesmo dentro das próprias empresas, para a frustração das equipas, porque temos equipas, às vezes, espetaculares que estão a querer cortar com preconceitos, com estereótipos, com isto sempre se fez assim, mas depois há um decisor final que diz, não, isto ainda se faz assim. Portanto, vemos coisas incríveis a ficarem na gaveta, não só na nossa gaveta, mas na gaveta dos próprios marketeers que queriam arriscar e fazer e depois, no final, o decisor final não permite que as coisas avancem nesse sentido e por isso é que, de repente, no outro dia, numa entrevista me perguntavam, ai, porquê que Portugal, em 40 anos, teve o pior desempenho de sempre em Cannes? E nós dizemos, olha, não é porque não tenhamos a capacidade de ser criativos, antes, pelo contrário, temos muitas provas de que conseguimos ser criativos, às vezes precisamos de ir para fora, outras vezes precisamos de criar os nossos negócios, mas, de facto, continua-se a pintar muito dentro do quadrado e a fazer coisas cinzentas e achar que basta comprar um planto mais digital e depois dizes, ah, é isto? Então, se calhar se vais continuar com isto, parece que depois não supersais, porque fazes cinzento e as pessoas precisam de ver outras cores. Obrigado. 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 Obrigado.